Olá, de volta aqui com mais uma notícia no canal Mundo Online. Olha... Governador do Paraná, Roberto Requião, do PT, usou as redes sociais para reclamar do partido do presidente Lula e lamentar ter dado apoio a quem não precisava dele. Aspas, entrei no PT para apoiar o Lula e suas teses e para derrubar o Bolsonaro. Hoje me dizem que o PT já tinha Enio Verri e Paulo Bernardo. Não precisava de mim e do Samec. Então, foi um erro meu? Questionou o ex-senador Paranaécer Noutoedo. Requião e o seu filho, Requião Filho, ficaram de fora do governo Lula. Os dois tinham interesse em liderar a Itaipur, mas o cargo foi dado para Enio Verri. A família de políticos participou ativamente pela eleição de Lula. Todavia, o retorno não foi como esperado. Segundo o jornal Gazeta do Povo, o PT tentou oferecer o cargo de conselheiro, mas o ex-governador não o aceitou. Requião Filho, deputado estadual no Paraná, também usou as redes sociais, dizendo que seu pai nunca pediu nada em troca do partido, só respeito. O Requião apoiou Lula e não foi de hoje. Nunca pediu nada em troca, a não ser respeito. Mas o PT é um partido como qualquer outro, cheio de interesses pequenos e imediatos. Essa é a realidade que nós ignoramos dentro do PT. Não é diferente dos demais partidos. Afirmou Requião Filho que não está gostando das atitudes do partido.